Nós estamos aqui hoje para pedir a mudança do Estatuto Lei 461, de junho de 2009. Nós não queremos a mudança de todo o Estatuto, nós queremos a mudança da carga horária do professor e da carga complementar. Não estamos aqui contra professor efetivo, não estamos aqui contra diretores nem contra coordenadores. Nós queremos o que é justo, uma vez que o Estatuto está em desacordo com as leis federais, ele está muito desatualizado. Pedimos também que a Casa analise essa mudança de Estatuto, não em caráter emergencial, porque eles têm vários pontos que precisam ser revistos ainda, então tem que ser uma coisa estudada a longo prazo, mas que seja resolvida esse ano. Com todas essas mudanças que aconteceram nessa última semana, nós acabamos agora com um saldo de quase 500 professores desempregados. Nós conseguimos aula na terça-feira, foi cancelada a atribuição, na quarta-feira nós estávamos desempregados. Houve uma nova atribuição no sábado, mas mesmo assim o número ainda continua abaixo. Temos professores com uma promessa de emprego, que foi a atribuição, que largaram seus filhos, passamos um dia todo lá, largaram seus empregos que foram feitos no início do ano, e agora continuam desempregados. Por isso nós pedimos o estudo de todos, a compreensão de todos, inclusive das efetivas. Isso é para pedir uma melhoria de vida do professor e uma melhoria da educação. Ninguém que trabalha 330 horas no mês consegue ter uma saúde normal. Se nós perguntarmos hoje em dia, e já foi feita pesquisa, o profissional que tira o maior número de licenças é o professor. Isso daí já foi constatado, já foi feito estudo. Não é só no estado de São Paulo, é no Brasil inteiro. O maior profissional que tira o maior número de licença médica é o professor. O que acaba acontecendo com isso? O professor vai lá, ele tira uma licença médica, é chamado um substituto, e o cofre da prefeitura tem que arcar com a licença do professor e com o professor contratado. Então, esse estatuto tem que ser revisto com a máxima urgência, para que no início do próximo ano isso não aconteça. Alguns dos itens já foram votados na conferência da educação, que foi feita, ela é feita a cada dois anos, e ela foi feita em dezembro de 2015. Já foram votados e foram aprovados por professores, diretores, comissões, sindicatos. Então, não tem por que continuar parado mais um ano como ele estava. Nós descobrimos agora essa reunião da Concei, nós tivemos acesso à ata, nós tivemos acesso ao novo estatuto, e não tem por que ele continuar parado e engavetado. Está na hora dele ser votado já, para a melhoria de todo mundo, para a melhoria da educação da cidade. Muito obrigada. Obrigada.